Olá, vamos iniciar o nosso próximo tópico do curso de Inteligência Artificial com Python. Hoje iremos utilizar o ambiente Colab, fazer nossos primeiros passos, entender como funciona o ambiente, executar nossos primeiros comandos. Como comentado na última aula, o Google Colab permite escrever e executar códigos em Python diretamente no navegador, não sendo necessária nenhuma pré-configuração, e possui fácil compartilhamento. Então, vamos lá! Diretamente pelo navegador iremos acessar colab.research.google.com, é o endereço para acessarmos o ambiente do Google Colaboratório. Para utilizar o Google Colab, precisamos fazer login com uma conta Google. Caso não tenha uma conta de e-mail Google, será necessário criá-la. Então, eu clico aqui em fazer login, utilizarei a minha conta já pré-existente, e faço login na conta. Pronto, eu já fiz o login. Olhando aqui vocês podem notar que estou logada com a minha conta, Luiza Constantino. Então, agora eu consigo utilizar todo o ambiente Colab. Aqui na página de primeiros passos, como comentado na aula anterior, tem vários itens já com demonstrações de como utilizar. Se notarem, já trata-se de um notebook do Google Colaboratório. Então, aqui nós vamos criar um novo notebook. Então, vamos em arquivo, novo notebook. Bem, aqui está o nosso notebook que acabou de ser criado, totalmente em branco. Para alterar o nome, basta clicar aqui e editar o texto. Simples assim. Então, aula 2, ambiente Colab. Simples assim. Automaticamente, esse notebook já está salvo na sua conta Google. Então, você pode acessar de qualquer máquina, de qualquer lugar, basta efetuar o login que você terá acesso a esse notebook que acabou de ser criado, assim como outros que serão criados. E também compartilhar com qualquer pessoa. Para programar em Python pessoal, assim como qualquer outra linguagem de programação, precisamos de um software de desenvolvimento. No nosso caso, estamos utilizando o Google Colab. Por que o Google Colab? Porque se fôssemos utilizar alguma outra IDE, como o PyCharm ou até mesmo o Jupyter Notebook, precisaríamos efetuar uma série de instalações prévias. Com o Google Colaboratório, não é necessário. E podemos acessar nossos códigos de qualquer máquina, em qualquer lugar e compartilhar com outras pessoas. Se vocês notarem aqui na parte superior, logo abaixo dos menus, tem a opção de inserir novo código ou inserir texto. Qual a diferença? O código é uma célula de execução de código mesmo, de comando. Então, você coloca uma instrução e executa essa instrução. O texto não. Você insere um texto mesmo. Podem ver aqui que até traz várias formas de formatação. Por exemplo, aula 2, eu consigo selecionar o texto, deixar em negrito, deixar em itálico, né? Colocar como parágrafo ou não. Se notarem aqui, conforme a gente vai incluindo, clicando, ele vai aumentando e diminuindo o tamanho do texto do parágrafo. É de acordo com as hashtags na frente. Consigo inserir blocos, consigo colocar índices. E ele vai gerando, mostra aqui na lateral como fica esse texto que acabou de ser inserido. Então, você vai digitando o tema prévia. Ok, terminei o meu texto. Shift Enter, ele gera aqui. Então, ele não executa nenhum comando. É um texto formatado mesmo. Para excluir uma célula sendo de texto ou comando, né? Uma célula de texto ou código. Se notarem aqui em cima, a gente consegue, clicando na célula, é claro, a gente consegue tanto ordenar, mover para cima, mover para baixo. Ou excluir essa célula aqui na lixeirinha. Ou claro, sempre tem os atalhos, Ctrl ou MD. Então, clico aqui, excluir a célula. Perfeito. Agora, eu quero executar um comando, um código mesmo. Então, aqui, por exemplo, eu digitei meu comando, 1 mais 1. Para executar e ver o resultado, eu posso clicar aqui no Play, que tem sempre aqui na lateral esquerda. Ou o atalho Ctrl Enter. Então, clicando em Play, 1 mais 1 igual a 2. Utilizando o Ctrl Enter, 1 mais 1 igual a 2. Ah, eu quero inserir uma nova célula. Eu posso clicar aqui, ou já utilizar aqui embaixo mais códigos. E claro, também temos o atalho Ctrl MB. Ctrl MB. Inserir uma nova célula. Então, aqui não importa se eu tenho espaço, ou se é tudo junto. Ele já reconhece como número, reconhece como um comando que eu estou utilizando e ele consegue executar. Tá. Apenas mais um ponto sobre os atalhos. Por exemplo, se eu utilizo Ctrl Enter, ele executa essa célula e permanece nela. Se eu utilizar Shift Enter, ele executa a célula e vai para a célula abaixo. E se não tiver mais nenhuma célula abaixo da que eu estou executando, utilizar Shift Enter, ele cria uma nova célula. Então, executar a célula onde eu estou e permanecer nela é Ctrl Enter. Se eu quiser executar a célula e ir para a de baixo, Shift Enter. Lembrando que se não tiver nenhuma célula abaixo, ele automaticamente cria uma nova célula. Então, 1 mais 2, Shift Enter, cria uma célula abaixo. Se vocês notarem aqui do lado esquerdo, de cada código que foi executado, ele tem um número. Esse número é a sequencial de execução dos comandos, tá? Então, se eu quiser limpar esses comandos, eu consigo. Por exemplo, eu posso vir aqui em ambiente de execução. Aí, aqui eu vou reiniciar o meu ambiente. Então, eu vou zerar tudo. Ou, claro, utilizar o atalho Ctrl M. Cliquei. Deseja mesmo reiniciar? Ele pede para confirmar? Então, sim. Por quê? Se tiver variáveis, ele vai limpar todas as variáveis. Então, tudo será perdido. É como se eu estivesse começando do zero. Sim, eu desejo reiniciar. Assim que eu cliquei em cima, pode ver que ele limpou aqui. Então, se eu voltar a executar os meus comandos, ele vai... Vou retornar a numeração do zero. Então, começa 1, 2, 3, 4... Aí, se eu executar aqui esse comando novamente, ele já vai para o 5. Então, eu vejo toda a minha ordem de execução. Mas, vamos colocar um pouco a mão na massa, então? Vamos excluir aqui todas as células que foram criadas como exemplo, né? Começar do zero. Pronto. Meu notebook está limpo, está lindo. Vamos começar organizando. Então, a gente vai criar uma nova sessão. Vem aqui em índice, nova sessão. Pode ver que assim que a gente clica em nova sessão, ele já gera aqui uma célula de texto, do tipo texto para mim. Dou um duplo clique para poder editar. Venho aqui e faço minhas alterações. Aula 2, colar. Quero deixar esse texto em itálico. Seleciono o texto, itálico. Ah, também quero deixar negrito. Clico em negrito. Ah, eu quero incluir aqui uma carinha, né? Um emoji. Clico aqui, seleciono qual eu quero, né? Vamos ver. Ok. Esse está lindo. Se eu quiser incluir uma nova imagem, basta clicar aqui, ele insere uma imagem da galeria ou algum link de algum lugar, eu consigo inserir. Tem várias coisas que a gente consegue fazer aqui, já que trata-se de uma célula de texto. Basta formatar ou incluir as informações que eu quero. Aqui eu vou diminuir um pouco o tamanho do meu título. Então, a quantidade de sustenidos aqui indica o tamanho. Quanto maior a quantidade, menor o tamanho. Então, ótimo. Shift Enter. Criei a minha sessão. Né? Então, vamos lá. Vamos printar um texto, ou seja, né? O print. Basta executar o comando print do Python. Podem ver, conforme a gente vai digitando, ele já vai trazendo, de acordo com o texto que a gente digita, o nome de uma função que já existe, né? Então, coloco aqui, é um texto, entre aspas, então, hello world. Quero executar. Ctrl Enter. Ótimo. Vou inserir aqui o novo código. Vou copiar. Aula 2, utilizando o Collab, Shift Enter. Ótimo. Aula 2, utilizando o Google Collab. Clico aqui em executar. Então, tem várias formas. Vou excluir, vou mudar a ordem. Legal. Então, vamos colocar aqui uma nova sessão. Aula 2. Primeiro dos comandos. Também vou colocar aqui em itálico, em negrito. Vou diminuir um pouco o tamanho. Ótimo. Shift Enter. Aqui. Então, eu consigo navegar entre as sessões. as sessões. Elas ficam super organizadas. É bacana. Conforme o seu projeto é muito longo, muito extenso. Tem lá análises exploratórias, etc. Então, a gente organiza aqui em sessões e fica bem fácil navegar. Então, aqui eu vou calcular o mais um. Shift Enter. Um mais um sem espaço. Um mais dez ponto seis. E executo. Aqui, lembrando que eu tô utilizando o Shift Enter pra já criar uma célula abaixo. Se eu não fizer isso, ele simplesmente permanece na célula e não cria uma nova. Somente para relembrar. Executei novamente. Então, vou adicionar uma nova sessão. Duplo clique. Aula 2. Tá difícil. Shift Enter. Se vocês notarem, toda vez que você faz uma alteração no seu notebook, executa algum comando, insere um novo trecho, muitas vezes aqui em cima aparece salvando ou salvo há tantos minutos atrás, né? Quer ver? Vamos aguardar um pouquinho que já já aparece. Então, conforme você vai executando, você não precisa ficar salvando sempre o seu notebook. Ele salva de forma automática. Mas, claro, você também consegue. Aqui em arquivo, você consegue fazer um upload de um novo notebook. Ó, salvando. Todas as alterações foram salvas, né? Como eu expliquei. Mas, você não precisa necessariamente criar um notebook do zero. Você consegue fazer upload de um novo notebook também. Você consegue salvar uma cópia no drive, embora já seja automático. Você consegue salvar uma cópia. Ou seja, essa versão já está salva. Você consegue salvar uma nova cópia. Ou até mesmo fazer um download. Então, você consegue aqui fazer um download do código para abrir no Jupyter Notebook, por exemplo. No Pai Charme. Ou enviar por alguém sem compartilhar do seu ambiente do drive aqui da conta Google, tá? Então, tem várias formas, várias coisas, né? Que você pode fazer. Abrir um novo. Criar um novo. Fazer upload de um notebook. Baixar esse notebook. Criar uma cópia desse notebook. Mas, lembrando, conforme você vai fazendo qualquer alteração, automaticamente ele vai salvando. Então, aqui ele já disse que todas as alterações que foram efetuadas já estão salvas. Se eu inserir uma nova célula, daqui a um tempinho ele vai salvar novamente e vai aparecer esse texto aqui. Mas, Luiza, você comentou lá no começo que a gente vai criando e já vai ficando salvo na nossa conta Google. Mas, onde que a gente pode checar isso? No Google Drive. Então, se você acessar o seu Google Drive, drive.google.com Ele aparece aqui no Google Drive. Então, se você acessar o seu Drive, claro, com a sua conta Google, a mesma conta que você criou seus notebooks. No meu Drive, ele cria automaticamente a pasta Colab Notebooks. Então, aqui está o notebook que nós criamos na aula. Então, está aqui. Se eu der um duplo clique nele, eu abro o meu notebook. Ah, eu não sei como acessar o Drive ou eu estou aqui no meu notebook e quero ver lá no Drive como está. Basta clicar aqui no ícone que fica ao lado esquerdo do nome do notebook que ele já vai direcionar automaticamente para o Google Drive. Antes de iniciarmos os nossos primeiros comandos em Python, vamos entender um pouquinho dessa linguagem de programação. Python é uma linguagem fácil de aprender e extremamente poderosa. Ela tem uma abordagem simples, mas eficaz, sintaxe elegante, tipagem de dinâmica. Python é uma linguagem de programação que você pode fazer praticamente qualquer coisa que precisar. Coleta de dados, engenharia de dados, análise, web scraping, inteligência artificial, que é o que abordaremos no curso, construção de aplicativos web e muito mais. Python foi lançado em 1991 por Guido Von Rossum, na Holanda. Guido é o principal autor da linguagem e ainda continua como líder nas decisões do futuro da linguagem de programação Python. Python é uma linguagem de alto nível, interpretada, ou seja, ela utiliza o interpretador que é uma camada de software entre o seu código e o computador. É ele quem executará de fato o seu código. É orientado a objetos, o que torna Python uma linguagem poderosa e de uso geral. É portável, ou seja, o seu código desenvolvido em um ambiente Windows, por exemplo, irá também executar em qualquer plataforma que suporte a linguagem. Atualmente, várias plataformas já suportam a linguagem Python. Possui uma comunidade ativa, estima-se que mais de um milhão de desenvolvedores em todo o mundo e a comunidade não para de crescer. Para encontrar qualquer informação de Python, interpretador, downloads ou mais informações sobre Python, você pode acessar www.python.org. A título de curiosidade, o nome da linguagem não é inspirado na cobra. Na verdade, Guido se inspirou no programa britânico de TV chamado Monty Python's Flying Circles, que é um grupo de comédia. Então, foi em homenagem a esse grupo de comédia britânico que Guido deu o nome à linguagem, embora hoje o símbolo atual da linguagem sejam duas cobras. Bem, nos veremos então na próxima aula, onde executaremos nossos comandos em Python. Aprenderemos um pouco sobre variáveis, números e textos, operadores aritméticos, concatenação, valores e operadores lógicos, além de estruturas condicionais. Até lá!